E aí galera afiada, tudo certo com vocês? Eu sou o Felipe Sampaio, esse aqui é o canal Mundo Afiado e hoje a gente vai falar a respeito dessas duas pedras de afiar muito bacanas aqui que vieram pra mim lá da Japan Store. Antes de começar o vídeo já vou pra aquela mendigagem que a gente tem que fazer, não adianta, não dá pra querer fugir do algoritmo. Então por favor, quem não for inscrito, se inscreva no canal, deixa um joinha, deixa um comentário também, não custa nada e ajuda muito. Tá galerinha? Falando dessas pedras então, essas aqui são as minhas últimas aquisições lá da Japan Store, porque eu resolvi testar um outro kit de uso um pouco diferente daquelas coisas que eu já tenho. Então aqui a gente tem uma combinação de duas pedras que tem dois grites, duas graduações, que eu considero muito úteis pro dia a dia. No caso aqui, uma pedra mil, embora o número seja mil e duzentos, que eu acho que é uma coisa que confunde bastante. Mas essa aqui é uma pedra mil. E essa aqui, muito embora o número dela seja quatro mil também, ela é uma pedra de grão três mil. Não sei porque que a Sueriro, que é o fabricante da linha Debado S, optou por chamar de quatro mil, uma pedra de grão três mil. Mas enfim, isso também não importa, não vem ao caso, porque o importante é a qualidade da pedra. E isso vocês vão conhecer comigo agora. A experiência dessas pedras, a gente, é bem premium. A caixa é de excelente qualidade. Eu sei que caixa, né? O que eu quero saber da caixa das coisas, mas pra quem gosta dos produtos, como eu gosto, a caixa é um sinal de capricho do fabricante. Então aqui a gente tem, aqui no fundo, uma instruções, né? Um manual de instruções da pedra, que vocês encontram no site. Isso eu não preciso, não vou ler pra vocês, pra não ser um vídeo de uma hora, né? Mas também, assim, mostra o cuidado do fabricante, né? Uma coisa que nem todo mundo inclui nas suas pedras. Aqui, como vocês podem ver, a pedra vem numa base, tá? Isso aqui é de um plástico meio emborrachado, assim, então ela vai ficar bem firme em cima da superfície que vocês colocarem. Aqui tá as costas da pedra, e aqui tá a pedra em si. Vou tentar mostrar aqui pra vocês, ó, ela já vem com os cantos desbastados, arredondados. Aqui tem a graduação mil dela. Aqui no fundo vem uma pedrinha pra gente fazer a limpeza da pedra, né? Tirar aqui os resíduos de metal que ficam. E ela encaixa aqui, ó, como vocês podem ver, perfeitamente. Então, a gente tem aqui já uma base de uma altura excelente aqui, ó, pra gente colocar a nossa pedra em cima e fazer a nossa afiação numa altura bem alta que tem mais ou menos, ó, vou medir aqui a grosso moto, pra vocês verem, tem quase um dedo inteiro de altura em relação à mesa. Então, aqui o nosso processo de afiação vai ser bem tranquilo, não vai ter nenhum risco de a gente ficar batendo com a mão na mesa. E eu, pelo menos, acho bem interessante a gente ter essa altura a mais pra afiar, pra trabalhar. Isso aí só ajuda, só contribui. Tá? A 3000 aqui é tudo muito parecido. A mesma base, as mesmas instruções, só que a pedra é desse tom, ó, 3000. A pedra é desse tom amarelado, muito aveludada. Também aqui, como vocês podem ver, com os cantos já chanfrados. Acabamento de primeiríssima linha, né? Também vem com a pedrinha aqui de limpeza, tá? Não é uma nagura, é uma pedra de limpeza, né? Pra gente tirar aqui esses detalhes que ficam de aço quando a gente tá trabalhando. Aqui a gente tem o modelo dela, o número 4000SNE, e do lado aqui a gente tem o grit 3000. Cada vez que eu olho pra isso, eu realmente não consigo entender como é que eles chegaram nessa codificação, mas enfim, né? Quem sou eu? Aqui também, ó, 1200SNE. Aqui tem um outro número que eu acredito deva ser de série, eu acho, não sei. Aqui 22 do 9, aqui 22 do 8. Não acredito que seria uma data de fabricação, até porque não tem o ano. Então eu acredito que deva ser um número de série. De cada uma delas. Então a gente vê que essas aqui foram fabricadas em épocas bem parecidas. Turminha, essas pedras aqui tem aquele tamanho padrão de 21 por 7. Né? Tamanho excelente de pedras. Todos os fabricantes de pedras premium usam esse tamanho aqui, que é muito bom pra gente trabalhar. E falando em trabalhar, eu vou cortar o vídeo aqui e vou voltar afiando uma faca. Pra vocês verem como é que elas funcionam. A gente vai descobrir isso. E eu já volto. Bom pessoal, então, pra testar essas pedras, eu vou usar essa Nakiri aqui, lá da Enkai. Que, honestamente, é uma das minhas facas favoritas na vida. Eu vou fazer um vídeo pra vocês em breve dela. Essa faca aqui tá comigo há mais de um ano e tá num estado, assim, sensacional. Eu ceguei ela de propósito pra fazer esse teste aqui pra vocês, ó. Vocês vêm que ela não está cortando. Então eu vou fazer uma breve afiação dela. Vocês vêm que ela não tá cortando nada. E ela é feita num aço VG10, com 61 de dureza. Então, é um aço com bastante carbonetos, né? Então vocês imaginam que não é a coisa mais fácil do mundo de afiar, mas também não é difícil, tá? Então aqui, como vocês veem, a pedra, ela é splash and go. Ela absorve um pouco de água, mas praticamente nada, tá? Se ela fosse uma pedra porosa, com certeza, ela já estaria seca, tá? Então, aqui, vocês veem que ela já tem esse ponto positivo, tá? Então eu vou fazer um trabalho de afiação aqui. Não vou ficar explicando muita coisa. Pra quem quiser aprender mais sobre isso, me procure. Eu vou deixar o meu ato na descrição do vídeo, tá? Tenho o meu curso com consultoria vitalícia. É muito barato pelo conteúdo que tem, né? E o curso se paga rapidamente só de eu não deixar o aluno comprar pedras e facas de baixa qualidade, que não são aquilo que ele tá procurando. O curso se paga muito rapidamente. Então ele literalmente sai de graça. Tá, galera? Se porventura eu ver que ficou muito longo o processo aqui, eu acredito que não, mas se eu ver que ficou muito longo eu vou acelerar o vídeo, tá? Muito suave a pedra mil, muito aveludada. A gente sabe que às vezes quando a pedra é nova, ela dá essa sensação, né? Realmente, eu encontro nessa primeira impressão aqui, eu tô gostando muito, tá? A pedra realmente vem nivelada, ó. Vocês podem ver aqui, ó, que ela suja só no meio, que é onde eu tô fazendo o trabalho, onde eu tô me concentrando, a minha força, o meu movimento. E aqui as duas laterais dela estão limpas. Isso mostra que realmente a pedra já veio nivelada e com os cantos ali aliviados, tá? Olha, ela tá querendo já formar uma rebarbinha, mas eu vou trabalhar mais umas passadinhas. Eu sou muito fã de naquiles, eu sei que tem muita gente que não não dá muita bola, mas eu acho elas muito práticas no dia a dia, muito seguras também, pra quem tem criança em casa, assim, pelo fato de não terem ponta, não. Rapidinho já vou virar essa faca. Então, eu vou virar essa faca. Tô gostando muito da pedra, muito mesmo. Acho que é uma das pedras mil mais suaves e aveludadas que eu já usei. E pelo fato dela ser em Splash and Go, eu acredito que muito possivelmente não vai acontecer um problema muito comum nas ferreiros que eu usei até hoje, que é a questão delas mofarem quando a gente guardava, né? Sempre tinha que secar muito bem pra guardar. E eu achava chato isso, era muito comum as pedras mofarem. E aí... E aí... Agora, ela sendo Splash and Go, acredito que isso não vai acontecer. Bom, aqui eu já terminei o trabalho. Já criei a rebarba de um lado do outro, né? Agora eu realmente vou dar uma trabalhada aqui mais pra remover essa rebarba. E já vou passar pra outra pedra. Eu tô trabalhando de maneira aleatória. Realmente pra tentar acelerar o processo aqui, mas o certo é fazer isso mais devagar, mais calmo. Com faca molhada, a gente não deve tentar cortar, né? Mas eu tenho confiança de que já tá bem afiado. Agora, eu vou dar uma secada nessa faca e vou passar a trabalhar na pedra 3.000. Se a 1.000 é aveludada, eu acredito que a 3.000 deve ser muito aveludada. Inclusive, essa pedra aqui tem a mesmíssima cor da Suihiro Oka, que é uma pedra, uma das melhores 3.000 que eu conheço, mas que não é Splash and Go. Essa aqui é. Vamos ver. É, bonitíssima aveludada. Vocês podem ver que não faz barulho praticamente nenhum. e aí, Vamos lá. Vamos lá. E vou deixar também o meu cupom de desconto lá. Eu não ganho nada pelo uso do cupom, mas o meu inscrito, o meu público ganha 10% de desconto. Então, quem tiver interesse, compre lá, que não vai se arrepender. Está muito bom. Está muito bom esse fio. Vou secar aqui. Ficou realmente bem brilhoso. Bem bonito o fio. Visualmente, um aspecto bem interessante. E agora a gente vai ver aqui no papel, sem estrope, sem enxaira, sem nada. Realmente está muito agressivo, muito importante. E eu, então, com base nisso aqui, nessa afiação super rápida que deu esse resultado maravilhoso que vocês estão vendo, eu super indico essas pedras. Como eu disse, eu vou deixar o link. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Só tenho a agradecer ao Aki, lá da Japão Store, pelo trabalho incrível que ele faz. E era isso, pessoal. Um grande abraço e fiquem com Deus.